Vamos lá fazer um breve resumo do que nós aprendemos com o Pedro. Lembre-se que na primeira situação, que quando o Pedro comeu pedaços do mesmo tamanho, basta, nesse caso trazendo para o nosso contexto, quando nós estivermos falando de frações que tem o mesmo denominador, basta você simplesmente conservar o denominador, que é a parte de baixo, e fazer a operação indicada na parte de cima, neste caso, 1 mais 2, 3, e nós temos a fração 3 quinto. Na segunda situação, quando o Pedro se depara com partes diferentes, nós precisamos utilizar o que? O MMC, entre os denominadores. Neste caso, nós precisaríamos fazer o MMC entre quem? 3 e 5. Já adianto, se 3 é um número primo e 5 é um número primo, o MMC entre os dois vai ser a multiplicação dos dois, 3 vezes 5. Logo, 3 vezes 5 é 15. Então, o novo denominador comum é o quê? 15. Agora, nós utilizaremos o mesmo associado anterior. Se essa é uma fração equivalente a 1 terço, eu quero saber como que eu posso escrever 1 terço, porém, com o denominador comum. Agora, se nós já sabemos que o denominador comum entre essas duas frações é 15, como que nós iremos reescrever 1 terço de forma equivalente para o denominador 15? É muito simples, o que a gente sempre está fazendo. Pegamos o novo denominador e dividimos para os antigos. O que acontece? 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, daqui para cá, eu dividi por 5. Se daqui para cá eu dividi por 5, daqui para cá, eu necessariamente tenho que multiplicar por 5. Então, 1 vezes 5, 5. Se daqui para cá, se esse aqui, meu novo denominador, é 15 e o antigo era 5, e quando operar, fizer 15, dividido por 5, nós teremos 3. Então, daqui para cá eu dividi por 3, daqui para cá, eu multiplico por 3. Logo, 1 vezes 3, 3. Agora, caímos na primeira situação. Denominadores iguais. Nós conservamos, que no caso seria o 15, e operamos a parte de cima, que é 5 mais 3. O ente de vocês deve estar me perguntando assim, mas, tio Lucas, como que a gente subtrai frações, então? Para subtrair frações, nós iremos utilizar o mesmo raciocínio lógico. Quando os denominadores forem comuns ou iguais, nós simplesmente conservaremos o denominador, que neste caso é o 7, e faremos a operação no numerador. Nesse caso, a operação indicada é qual? Subtração. 3 menos 1, 2. Então, nós temos... E agora, como nós faremos para denominadores diferentes? Aí, eu tenho certeza que é nesse momento que o Arthur vai levantar o nome e sentir o Lucas. Eu sei o que tem que ser feito. Basta a gente fazer o MMC entre os dois, reescrever uma fração equivalente, e operar na forma da primeira situação. Muito bem, Arthur. É exatamente isso que nós iremos fazer. Nós iremos achar o MMC entre 3 e 5, que para a gente é muito simples. Se 3 é um número primo e 5 é um número primo, o único múltiplo comum entre os dois é a multiplicação dos dois. Então, o nosso MMC entre 3 e 5 é o 15. Logo, para descobrir as frações equivalentes a serem escritas, basta pegar o denominador da frente e dividir pelo antigo. Novamente, 15 dividido por 3 dá 5. Então, se eu dividir daqui para cá por 5, daqui para cá eu multiplico por 5. Logo, 2 vezes 5 dá 10. Faço a mesma coisa por segundo. 15 dividido por 5 dá 3. Se eu dividir por 3 daqui para cá, daqui para cá eu multiplico por 3. Logo, 3 vezes 3 dá 9. E caímos na primeira situação com o denominador de comum. Agora, nos faz o quê? Se o denominador é comum, nós simplesmente conservamos. Realizamos a operação indicada no numerador. 10 menos 9, 1. E aí E aí E aí E aí E aí